Me chamam de Walvir Vou liberar a tempestade A terra dorme Mas segue viva Ela desperta Opa! Hahahaha Pessoal, beleza? Trago aqui Uma recomendação Para vocês que querem fazer uma renda extra De forma passiva, ou seja, sem esforço Nenhum, apenas por deixar o aplicativo Aberto, que é a Rony Game Para quem se inscrever utilizando O link que eu colocar na descrição Você vai começar Com 5 dólares, sendo que o saque Mínimo é de 20, o aplicativo realmente Paga, e você já dentro Da plataforma poderá convidar Outras pessoas, aonde elas vão Receber esses 5 dólares Porque você só recebe se for convidado por alguém Que já utilize, e você vai receber 10% dos Ganhos daquela pessoa diariamente Então, quanto mais aquela pessoa Utiliza a internet Maior você vai ganhar Beleza? Então, deixo aí Essa recomendação E vamos agora para a gameplay Obrigado, valeu! E aí Não tem nem como ele dar FF Mas tá igual Como é que ele vai dar FF sem a gente querer? Mas é o Remake, né? No caso Ele não consegue dar Remake Remake 2 Tem que dar 2 sim Ah, eu não acho O Remake é só um O Remake é só um Um que der é sim Já vai É só um FF que não Caralho Nossa, o meu jogo minimizou E me fudiu legal Miniminizou Miniminizou o monstro Tratou o T2X Pior que a Riven ela tá 2 Ela 2 de TABG agora não dá Morre, ela vai tomar a gank infinito Sininho Ah O roupa amigo Caralho, o monstro não volta Caralho Eita Ele já pegou 5 Baial Ganquei, meu senhor Tem chance, eu acho que ganha Fácil OPA HA 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 Malau Que a hora do TABG Ah Mamaram No duozinho Não, mas quem mamou também foi o sobrinho aí jogando bate solo Ah, ele é mais negócio Não, foda ainda Ah, eu fui da UTA pra ver umas mensagens do Discord e tome no cu mais ainda Ah, o boneco ficou na lane ou lá não quis botar? Ah, os caras tão meio caceteando Ah, ele não botou as custas É E é uma Jinx com uma CT, olha que doença Caralho Caralho, agora que eu me toquei disso Tá tudo bugado aqui, né? O LOL esses dias vai se foder Tipo A gente vai se foder O 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 Um aliado em todos os inimigos Um aliado em todos os inimigos Um otário Caralho, ela pulou na minha esquil Tu viu Vê, o que que eu falo Oh, eu to pedindo o que que tu falo ou não O sangue cendei a perna Vai lá, continua Tempestade Suja Opa amigo Ela ta toda Fudida ali ó Vai se fuder mano Ta ai agora Ei, do homem ai ta passando mal hein Dale, dale Aproveitei o red aqui do Renga Que fez a boa Matrocinou a gente Eu não queria fazer manopla não Mas eu vou fazer Eu queria Testar aqui uma buildzinha Mas como Eles ta um duo Ó, da pra matar essa Riven aqui Fazendo um Grompolos aqui Ai, faltou mana, ele flechou Ele ta sem flash E eu to sem mana Mas eu não mato ele não Um relâmpago indomável Um relâmpago indomável A Orangata não bate pelo amor de Deus Ó, tem um ult já já E ai, querendo daivar? Deixe. Desculpa A As 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 Eu já tinha morrido e tudo mais, tipo, por que que eu tô decidindo te bater, tá ligado? Então... Antônio tá com medo de dizer, coitado. É tudo bem, quando o jogo ele tá contra a gente, não adianta não. Caraca, ele foi muita mentira, viado. Então... Isso tá de boa, tá de boa, tá suado. Tempestade, surja! Seus deuses, ganhem a minha. Ô, amigo. Pô, essa aí vem... Tá muito fodido esse coelho, coitado. E ele é Dima, né? Dia diamante, ele. Tão diferenciado esses dia diamante aí. O invocador saiu do jogo. 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 Eu não fui pra bases órios, amiga. Vou agora só. Pra itemzinha à vista aqui, tamo outro... Põe, põe... Põe, põe, põe... Põe... Põe, põe, põe... Olha o que o que fez por fazer! Um pouco mais alto. Põe, põe! Caralho Ah, mano, aí é bem foder, meu Ai, não tem como Pior que é foda, meu Ai, toda vez vou ter que Opa Padrão Só o básico Por isso que eu não ajudo além do sobrinho Eu tenho que passar logo Eu passo longe, eu ando aqui Legal, o cara tinha ult em me flash É, meu jogo já acabou já Foda, foda Ai, ai Ah, foda Vem duas vezes ainda, velho Meio foder E aí, velho Olha, essa invenda deve ser muito elo job, não é isso? O cara tá com 30 de farming Como é que pode? E, e o Jusup, nada? Hum, vai voltar Vai? Ah, velho Não vai Eita Ah, está de boa Uma boa Ah, padrão, né? Loozinho Não sei o loozinho O meu caminho com sangue losses Ah, 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 ah Ah, 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 ah Uma chota contra o meu Caralho, olha isso Nojenta essa Lanx Caralho Ah, ah, ah Existe uma estação Ah, ah Caralho, que imundista você Pô, acabou de ultar Caralho, velho Caralho, velho Que porém, velho Ficou com... É vida 10% da vida Inventou tudo Só isso, tá ligado? Caralho, é só o que dá pra falar Hum, hum 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 Eu acho que ele vai querer fazer a Laziana Com certeza Aproveitem, aproveitem Aproveitem Ainda aí, já Foda-se Rau Que porém É vocês nerds Nossa, vai dar uma dança imensa Caralho Ah Nossa, vagabunda. Com mil cicatrizes, uma a mais é indifinente. Nossa, mesmo de um coentenzinho aqui, ainda fica faltando um mano. Eu acho que ficou inteirão com a Runa aqui, caralho. Alimente a tempestade. Cadê os caras em mim? Tô vendo ninguém aqui. Não tem como... Nossa, o porém garoto tá lá no bot. Não sei que ele é vindo à minha frente. Tá bom, sai do vídeo. Eita, o homem é brabo demais. Que bosta, velho. Não tem como... Oh, meu Deus. Ah, voltou mana, olha isso! Aaaaaaah, voltou mana pra mim matar... a tristeza a nossa muito ruim o nosso muito ruim sem a bota caralho que tristeza mas o cara se acostuma a jogar de gota é foda não era para ser assim vai que legal, eu acredito que tem mais dano que eu descer bem mais, meu deus eu nem quero desculpar, vou morrer eita 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 o cara é o único que está saindo eita o cara é uma grande eita 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 Chega comigo, vamo me dar Suza o sobrinho parado Eu não vi que o rega tinha um pado Porra, eu falei, pica A senhora tava do teu lado? Eu pinguei tudo, demônio A senhora tava do teu lado? Cala, mano Ai, tá foda, tá foda Cacetei a ruina, o cara me deu KS nesse corno O cara tava do teu lado O cara tava do teu lado A tempestade Vem, 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 vem Tempestade suja Tempestade suja Tem Drake jajaja desses pôr Ah, mas eles querem levar o top lá pro rio Ah, eu levo o mid aqui Tempestade suja Tempestade suja Tempestade suja É só assim pra ele levar mesmo Tô subindo ai Estou morto já Não, tô subindo mais não Meu Deus, velho, esse moleque é bronze demais, velho O cara me deu ignite, mano Me deu ignite Não, não, não Ele tá de ignite, caralho Mano, ele me ignite, velho Não acertaram nada Solta o ataque, vida e tudo Ai, como ia fugir o cara me deu ignite Ai, velho Aceitem meu desafio Tempestade suja Caralho Agora meu amigo Será que o game vai aparecer o game ainda? Não, deve estar fazendo drag Nossa Poder que eu tô sem flash aqui pra ir nessa game Tempestade suja Opa Tempestade suja Opa Cara, eu acho que a Lux tava fazendo sozinha esse drag Pelo tanto que demorou É muito É É, ela tava sozinha mesmo, caralho Fizeram o... Aralto também Pô, vai se foder, velho Você tem da Uta, né Não tem como Não tem como Só tristeza, meu amigo Só tristeza Depressão É, eu vou só essa Já me... O vídeo aumenta Já me abroxou Já me abroxou Eles se esqueceram dos velhos costumes Os velhos costumes Não se esqueceram deles Legal, a outra ta indo lá pra pegar a outra Já não basta, cara Tudo isso precisa Não é bom O que sobra Quando as velhas teriam se encarar O que eu digo zui É a outra, é a... Ué É só que ai Vai 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 Caralho Tudo se fragmentará! O que é isso? Golpei 11 gols! Bora, bora, vou dar um flash aí nessa vagabunda Ah, caralho, vai se foder Eu não queria dar o alto ataque do boneco sozinho Ah, o homem já tá fudido mesmo, né Quer um paid pra quem já tá cagado Nossa, cara, meu toque Agora vai ter, opa, vai, vai, vai Fazer isso toda vez que tu aparecer sozinho numa... É, eu tô sozinho desde level 1 já Óbvio, tu não tem suporte Antes do jogo começar eu já estava só, meu amigo Porte, é, dois ADC numa bot e eu não recebi um dunk, é, nem do meio, nem do meu dunk Sendo que era dois ADC Aí, aí tá caralho no milagre também, né É... Eu recebi um dunk, sim, eu fui ali, dei uma aqui pra aqui e foi Caralho, essa aí vem ali, fudida Vou puxar o top, foda-se Tá chegando aí, hein Foda-se, né Foda-se, né Foda-se, né Foda-se, né Não tem dano que se sente como a pomba, não custa Ai, caralho, vai tomar no pomba Você foi eliminado, né Ai, ai Amadeado foi eliminado Que moço, né Ahn Foda-se, né Uh, é, o quê? Que moço, né Que moço, né Um... De nada Que moço, né É, eu vou usar e tudo Eu vou para a dito pardos agora, podem dar um aqui Eu vou para a dito aqui Eu vou para a dito aqui Ah, vai tomar no corpo! Ah não, se vai acabar eu não to aqui me transmitindo Eita Ah o monstro ai Ah nem usei a minha pinta foda-se Eu morri porque eu fiquei segurando o meu Q e o teclado falhou e o Q só soltou Foda-se, o boneco foi por meio dos inimigos Caralho ta foda esses boneco ai meu, vai tomar no cu Só o boneco que fica atacando de longe, só o boneco imundo Não é preciso, esse cara tem visão até ali velho Caralho, mano Tu vai ficar onde, bote ou top? Vou dar B Oi? Vou dar B Eu vou puxar o B Mano que cara chato velho, dá B cara Chato cara vai se foder velho Caralho Caralho Levarei este mundo novo dia Eu moro a caidinha em lei Nossa senha porra Deixa da B velho Olha isso cara Vai se foder cara Caralho Sacaram o que uma... uma whitezinha velho Tipo, ult da Jinx Vem o apo do moleque Caralho Tempestade Sim Toma Olha isso, esse cara tem tudo flash Vai se foder Que maldice velho Ai ai Rimejobada do caralho Olha aqui, o Nexbrote do Ringer Ah, eu mori aqui Tem que ficar né, todo mundo ai Ai velho, sei lá caralho Fala que ela se distanciou velho Cara, eu não sei que ela subiu velho Só tristeza Mano Hora Certo Fala Certo Caralho Abre Na minha vida Abre 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 NERFAR O HOMEM NERFAR O HOMEM resilience On my side CREATIM! NERFAR OU OU MIS OU OU Muita gameplay, muita gameplay A Lulu defende Pior né? Vamos tentar não deixar o inibidor cair pelo menos Ah, ele vai se f*** Não tem muito comum não Ele não tem não Lux é um boneco imundo né? Meu deus, esse boneco imundo Eu odeio o Lux Odiamos Olha isso, o cara ta nível 14 As situações mortais se vão A gente tem medo Igual eu Ah vai explodir Eu vou puxar o bote Ah já tem Drake né? Olha É deles Gente, não faz nada O melhor que a gente faz é tentar puxar um mido aqui O melhor que a gente faz é tentar puxar um mido aqui E Ficar por isso não De falta ódio Ah Ué Isso, de ruim Ah Frestron consuma todos Frestron consuma todos Tudo se fragmentar Ah caralho vai se f*** Vai se f*** todo mundo aqui hein? Alguma coisa? Gastaram tudo em mim vai tomar no c*** Vai que vai levar o inibidor lá, vai ter que dar B Ah Ah velho o cara se meteu na frente velho Ah mas não tem como Ah Ai tem como não, tem como não esse jeito Ah Nossa O homem foi feito de boneco esse jogo hein? Ah O homem foi feito de boneco esse jogo hein? Efeito de boneco Ohaus O Reinga E aí vem São diamante mas os caras não jogam bolos diamantes são dois patos São dois patos É o top Eu sou a tempestade! Caramba esse brinde é muito jovem... Caralho, olha esse boneco correndo! Que boneco escroto bicho! Vai estar com droga no rabo? Genial. Caralho, bicho! Essa porra aí vai tomar no fundo o boneco escroto. Ai tem a Kate, que joga a presilha, O que é isso? Me ajuda nos outros A torre maciota, a torre Ah, é torre Caraca, perderá esse poder Ah, vai se confundir Ah Segura pro ele Segura pro ele Segura pro ele Nossa, o cara tem que fazer de mandar ainda aí. É, o cara ainda manda isso, viu, uma merda desse.